Bebalação está no ar! Música Querido! Bipolar show, porque nada é como um álcool após o outro. Lindo! Por que você tem medo desse embate? Mas isso é uma cena ou é a vida? Ah, agora você vai se distanciar querendo predeterminar o que é para controlar? Não, Michel, não tente. Eu estou querendo entender. Eu não estou tentando, eu estou fazendo. Ah, eu também estou fazendo. Então faça. Estou fazendo. Faz mais. Por que faz mais? Faz você mais. Eu estou fazendo! Ah, então faz mais. Estou fazendo mais. Vamos ficar subindo o tom de voz para provar que eu estou fazendo mais. Mas não é subindo o tom de voz, quem pediu o valor para o senhor? Não, eu estou dizendo, ninguém pediu nada. Está vendo a minha dificuldade? Não, mas é difícil. As cenas de sobe e som são as mais difíceis. É engraçado isso. É engraçado. Porque a gente é amigo, todo mundo parece que a gente... Isso que é louco, eu não entendo o que esse gênero variedade tem de maldição, que ele tem uma cisão com teledramaturgia. Porque se pegarmos nós dois, tirar esse contexto das quatro câmeras de cenário... Mas é isso que a gente estava discutindo, porque somos nós dois. Eu não tenho, eu, Caco, não tenho razão nem vontade de brigar com você. Não, mas se eu te peço, constrói um personagem de improviso agora que entre embate comigo. Mas embate por quê? Preciso entender. Vamos inventar. Qual a razão seria para o embate? A própria dificuldade de ter um embate? Ruim. Ok, uma coisa mais palpável. Fala. Não, pode ser. Não, propõe outra. Ahn... Sei lá... O que vier, qualquer coisa. Judaísmo, a atuação, escrever, amor, sexo, drogas e rock'n'roll. Sexo? Sexo, ok. Mas e aí, por que a gente estaria discutindo? Você não quer me dar? Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Então tá. Então vai. Vai. Primeiro peça. Me dá. Te dá o quê? Ué. Você. Não. Por que não? Porque eu não quero. Por que você não me quer? Eu nunca... Nem pensei nisso, Michel. Mas assim... Então pensa. Não, mas pensa. Então... Se abre. Tô superaberto. Então você... Você me quer por quê? Porque você é lindo, você é o máximo. Não, tá cheio de gente linda, o máximo. Não, que nem você não. E você também namora, então eu não tô entendendo. Não, eu largo tudo. Você é muito facinho, cara. Pô, não me despreza assim não, eu tô te dando tudo. Não, eu tô te desprezando, cara. A gente acabou de se encontrar, a gente não se via há muito tempo. A não ser que você me diga que esse tempo todo você ficou pensando em mim. É só o que eu faço. Câmeras. Oi. Obrigado. Três, dois. Primeira. Eu tô feliz, sim. Tá? Por quê? Tô. Por quê? Por que a minha felicidade te incomoda? Voltei, tá? Não precisa nem anunciar nada, mas agora eu já tô contigo sempre. Tá, mas... Ok. Acho que a gente tá voltando a ficar um pouco de... A sua felicidade não me incomoda? Não? Tem certeza? Não, eu desprezo ela. É? É. Então por que você tá fingindo que... Por que o meu fingimento te incomoda? Porra, por que o teu fingimento me incomoda? Porque eu tô tentando me relacionar com você. Se eu percebo que você tá fingindo alguma coisa... Ah, agora você quer se relacionar comigo? Me relacionar com você não significa dar pra você. Significa me relacionar. Ah, você pode se relacionar com alguém sem dar nada. E era isso que eu ia te falar naquela hora. Ah, entendi. Isso vai ser editado. Acho que isso não tem a ver com o programa agora. Ué, tenta com qualquer coisa... Obrigado. A sua saúde. A sua saúde. Deixa eu ver outras emoções que nós temos aqui. Essa foi difícil de entrar, né? Engraçado. Qual? A do... A do embate. É isso que eu tô falando. Você queria atuar? Meu sonho. Bora fazer uma cena, Caco? É isso que eu ia falar. Vamos fazer uma cena? Faz pra ela uma cena. Eu não suporto desarmonias. Não suporto. Eu prefiro ficar quieto a ter que causar algum tipo de desarmonia afetiva. Então, na vida, eu não sei me relacionar com as pessoas. Porque eu fico preocupado... A minha grande preocupação é manter tudo harmônico. O que é impossível. O que é impossível. É. E como eu nunca sei, na vida, qual vai ser a reação da outra pessoa... Nos personagens, eu sei. Eu sei o que a pessoa... Eu sei até onde a gente vai. Eu sei até onde a gente não vai. Então, eu me permito visitar lugares porque eu tô protegido. A sua vida mais confortável é em cena? É em cena. Mas posso ficar desse lado que esse ângulo é melhor? Claro que sim. Agora, a vida é uma cena também. Por que você tá fazendo essa distinção? Você pode estar o tempo todo... Você pode não. Você está o tempo todo fazendo um personagem. Por exemplo, esse do Bipolar Show. E a cena, Caco? Eu vou propor. Show. Ai, gente, eu sou tímida. Não, mas assim, eu tô melhor. A gente vai ficando mais velho, essas questões vão se resolvendo. Não estou... Mas, na vida, eu não sei como é que o outro vai reagir. É isso que você não tá entendendo. Na vida, tem esse... Na vida, não tem o texto. Então, eu sou obrigado a lidar com imprevistos. No teatro, também. Mas, é dentro de uma... Dentro de um combinado. Algum controle. Eu sei pra onde a gente vai. Aqui, eu não sei pra onde a gente vai. Ficar com medo de errar, mas usar o medo de errar pra coisa. Pra errar? Pra... Pra vida. É, usar o que estiver acontecendo a nosso favor. Esse é o grande exercício. É isso. Né? A gente tem medo de errar o tempo todo? Tempo todo. Eu tô morrendo de medo de errar. Eu também. Mas vamos juntar o medo de errar com esse medo de errar. E alguém da plateia pode levantar, de repente, e gritar... Farsante! Mas, mesmo assim, é um jogo. Mesmo assim, se der tudo errado, é um código. Estamos numa peça. Isso vai acabar. O que você tava fazendo com o Marcos Roberto? Eu acho que eu não... Deixa eu tentar explicar... Ah, eu não tô entendendo nada. Não, não, não. É você. Eu que expliquei mal. Eu que me expliquei mal. Eu não tô dizendo que o teatro me conforta porque eu faço sempre igual e é sempre seguro. Mas, mesmo as investigações... Sim, sim, sim. Elas estão, de certa forma, amparadas. Eu só tava falando com ele. Só tava o quê? Falando com ele. Falando o quê? Sobre emoções. Você tá falando sobre emoções com o Marcos Roberto? Por que você não fala com emoções comigo? Talvez porque você não me ouça? Ou não me entenda? Ou não ligue pra mim? É difícil agora. Você demora anos pra me reencontrar e agora... É só isso. Perdão? Você já pede perdão? O Marcos, pelo menos, esteve do meu lado. Sempre. Marcos? Quem é Marcos? Marcos Roberto. Eu tinha esquecido do Marcos Roberto. E ali eu senti que a gente tinha que ser amigo. Mas você não me deu muita bola. Eu achei o contrário. Eu passo essa impressão pras pessoas que eu sou muito tímido. E as pessoas acham que eu não quero ser amigo delas. Cara, então a gente tem que virar amigo. Agora? Eu fui ver seu espetáculo e eu fiquei muito comovido. É? É. Estou quase emocionado. Que lindo. Emociona. Agora? Agora. Deixa, deixa, deixa vir. Deixa, deixa, deixa. Mas você tem cara de artista. É. Você não é artista? Não, mas eu gosto também. Eu já comecei a fazer teatro. O que você faz? O que? Isso, teatro. Você canta? Não, de vocação eu não sei, mas de vontade eu gosto de teatro e tal. Por aí. Dança? Danço, mas não sei se eu tenho talento. Podemos ver? Não, não, não. Gente, dança, qual o problema? Não, não vou dançar não. Você quer ajuda pra dançar? Não, não. De quem? Você tá tímido. Do caco. Eu fiquei muito emocionado porque... Ah, tem coisas que você falou ali... Nós somos judeus, né? E tem uma coisa que só a gente entende e só a gente passa. Então, por exemplo, você diz no seu espetáculo que quando você chegava na casa dos seus tios ou dos seus avós, não lembro, o clima era sempre como se tivesse caído um celular com vidro pra baixo. E eu falei, gente, é isso. Ele definiu a sensação que eu tenho toda vez que eu ia na casa, ou ia na casa dos meus avós e tal. Ó, já tá dando pra ver? Deixa, vem, deixa vir. Não tá vindo. Quer dançar? Não, não quero dançar não. Com o caco? Não. Quer cantar comigo? Não sei cantar. É, eu acho que ele tem que vencer um medo. Você tem que vencer esse medo, cara. E que momento mais lindo que no bipolar show. Eu acho também. Vamos dançar. Vamos dançar. E eu tô escrevendo um livro sobre isso também. Sobre as minhas origens, sobre a vinda do meu avô da Bessarabia pra cá. E você conseguiu colocar tanto humor na tua história. Um humor judaico, assim, que eu fiquei... Eu quase tive um ataque de pânico. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora o meu avô da Bessarabia E que não demora o meu avô da Bessarabia Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Mas o que se chama de ataque de pânico? O que eu chamo de ataque de pânico... Sabe por que essas pessoas... Essa história eu acho linda. Sabe por que as pessoas às vezes aplaudem em cena aberta? Porque dizem que os atores que estão em cena conseguem um estado tão insuportável Que a pessoa aplaude pra aquilo parar. Ai, muito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração Mas como eu não podia bater palma... Quer dizer, podia, não sei por que eu não fiz isso. Por que você não bateu palma? Ah, não, realmente Você vai no espetáculo e não bate palma Tem pânico em vez de bater palma Me ensina a te esquecer O bem amando e me tire dessa solidão Mas o pânico não é um pânico que chega a ser pânico real? Ele tá começando, cara, você pegou numa fase Show! Meu amigo, se você não virou artista agora, meu amigo Ou meme, né? Eu tive isso há muito tempo atrás Passou... Um dia que eu tava na rua e... Sozinho, eu desci do hotel aqui no Rio Em Copacabana E pensei comigo mesmo Caco, você tem que almoçar O que é que você gostaria de comer? Né? Eu desci do hotel e falei assim O que você gostaria de comer, Caco? Tem massa, tem peixe, tem... E aí... Subi de volta pro quarto Você estuda aqui, Thiago? Eu estudo O que você faz? É serviço social Por quê? Porque nem eu sei direito mais O meu filho faz ciências sociais Qual é a diferença do serviço... Mas, seu filho já tem ansiedade Tem 20 anos Serviço social Seu filho tem 20 anos? Tem Você tá brincando Tem 20 anos E faz serviço social Ciências sociais Qual é a diferença de ciências sociais Para serviços sociais? Qual é? Eu não sei o que meu filho faz Serviço social Seu filho faz coisas O que você faz? Você fuma maconha? Não, eu já fumei maconha Seu filho fumou maconha, meu amigo 20 anos, não tem jeito É E nunca se viciou Mas o fato de eu não conseguir decidir Simplesmente O que é que eu queria comer Detonou um processo Então toda vez Antes de almoçar E depois de almoçar Eu tinha pânico Que coisa E como você tratou? Ah, tratei Comendo peixe Comendo peixe e frango Comendo meu analista É... Mas você lembra de alguma aula Que você já teve? Você lembra? Do primeiro período? Não, não, não Alguma aula que você já teve Qualquer coisa Que te falaram lá Porque meu filho não lembra Fumando maconha desse jeito Continua esse papo do tratamento E vamos numa das emoções Medo Vou tomar bastante café Pra ficar com medo Tá, vai, vai Vai ter um ataque de pânico Contra-ataque de pânico Contra-ataque de pânico Hum... Eu sou a Bruna Também faço serviço social Tudo bem que eu gostaria De estar naquele prédio lá Pédio de comunicação Ali é o Pinel Eu já tô indo pro medo Eu já tô indo pro medo E eu esqueci de falar no camarim Uma coisa que ajuda muito É o corpo E você já trouxe de cara Não Com medo, se rir? Claro, pra disfarçá-lo Claro Ai, que tardade eu sou O que eu tô fazendo aqui? Eu sou a Manoela E a Manoela faz o que aqui? Eu faço serviço social Também? Também Somos da mesma turma Você também não sabia o que fazer? Foi fazer isso? Não, na verdade Eu sempre quis fazer letras, né? E sabe o que me deixa em pânico No meu livro também? Que eu tô falando De todas as pessoas da minha família As pessoas estão vivas? Claro, algumas sim Você vai ser processado Pelos seus próprios pais Eu já mostrei pra eles Um rascunho Porque tinha um capítulo ali Que eu achei que Que fosse ser esquisito E foi E a mãe me chamou pra uma conversa e Pediu pra não ter esse capítulo Que era sobre? Vamos sair do medo? Qual era o sentimento? Não consigo falar a palavra Sentimento Ah, obrigado O que significa isso? Que você gostaria de exercitar? Por exemplo, há uns Cinco anos que eu venho escolhendo Fazer peças Que são assuntos que saem a partir Das minhas sessões de análise Por exemplo? Por exemplo, eu estava Falando sobre uma necessidade Que eu tenho de ficar sozinho Entocado 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 no sentido da toca E meu analista falou Você já leu a construção do Kafka? E eu fui fazer a construção do Kafka Que era uma maneira de visitar esse lugar Artisticamente É uma maneira de investigar Esse lugar artisticamente E não ficar só pensando sobre ele Eu sou engenheiro, né? Ah, não Calma Você tem filho de 20 anos De maconheiro e engenheiro É sério? Engenheiro químico Você tá brincando? Não Cara, você é demais São mil talentos Você se formou em engenharia química Não, faltava um ano E aí o teatro te roubou? Qual foi a peça? Qual foi a situação que te tirou Da engenharia química? A situação que me tirou Da engenharia química Foi um dia que eu cheguei na faculdade E olhei pela porta com a janelinha assim E vi todo mundo fazendo prova E aí eu toquei e falei Aí o professor falou Hoje era prova E aí eu falei Posso fazer? Ele falou Pode Quando eu recebi as questões De termodinâmica Eu não fazia ideia Do que aquilo era Devia ter ido pro serviço social Você tá falando tudo isso Eu tô lembrando de um Instagram Que você postou Você com o rabo de sereia Tão, tão contido em sua toca Tão, tão tímido Mas, cara Não, mas é porque essa coisa do Instagram Cara, eu acho que o Instagram nasceu Pra você falar sobre você E agora as pessoas não falam mais sobre si Já existe um personagem Mas sempre existia um personagem Eu sei, mas agora é um personagem É... Porque se você tem tantos likes A empresa se interessa pelo seu Instagram E patrocina Entendeu? Eu entendi, mas eu acho o contrário Claro, cara Você vai na casa de uma amiga Tem um rabo de sereia No Réveillon O que você vai fazer? Sabe qual é a tiragem Do maior jornal do Brasil Folha de São Paulo? 450 mil exemplares diários Na nossa área Ilustrada Quantos desses 450 mil Leem ilustrada? Um terço Um terço 150 mil Significa se você tiver um Instagram Que tem 150 mil seguidores Você é a sua própria Folha de São Paulo Claro Então tá valendo Botar o close E aí eu virei Capa de um site chamado Galães Feios Injusto Com a... Ai, o que eu faço Pra aparecer na capa do Galães Feios? Ah, é um facinho Tem que botar o rabo de alguma coisa Botar o rabo de fora O gosto externo começa a determinar O que você vai mostrar da sua própria vida Então você postar Quer tentar outra emoção? Quero Medo, inveja, sagrado, saudade e blasfêmia Vamos na inveja? Vamos Mas aí vamos guardar essa informação De que ela tá aqui A gente segue no nosso fluxo Os assuntos E aí a gente introduz ela Usando a inveja É, a gente introduz ela Mas fazer invertido Porque antes a gente tava no meio de um assunto E aí eu propus fazer a emoção A gente pode fazer o contrário agora Vamos retomar o nosso fluxo de papo Sabendo que a gente começa a ter inveja no meio Tá, e depois vai explicar? Não, explica nada, não As pessoas vão achar que a gente é invejoso mesmo Ah, tudo bem Ah, tudo bem, tá Como é seu nome? Débora E você faz... Eu não aguento mais Se for alguém de serviço social Faz serviço social Esse livro foi uma encomenda Da editora Planeta Que convidou algumas pessoas Pra escrever ficções Sobre... Imigrantes Então, convidou um italiano Pra fazer uma ficção Sobre um italiano vivendo no Brasil Um japonês e tal No meu caso, um judeu vivendo no Brasil Uma ficção O que eu... Por que que não me chamaram? Desculpa Mas eu também sou artista judeu Podiam ter me chamado É, mas acho que você... Já faz muita coisa Só quem faz muita coisa faz mais uma É, mas também fica meio... Ah, queria que tivessem me chamado Foi mal Sério? Mas não me chamam pra fazer um programa, por exemplo Acho que eu faria muito bem também Mas não me chamaram, foi eu que me chamei Você que se chamou Ai, queria tanto ter escrito esse livro aí Eu queria Tá pronta, é a minha peça Eu acho que o assistente social Ele vem com esse intuito de Resgatar isso Tentar, sei lá, dar um jeito Vamos dar um jeito no problema? Então vocês tão fodidos pro Brasil Tá fodido... E se a gente dançasse Rava Naguila Em volta desse buraco É, foi isso? Mazeltov Nem vem como quem quer fazer de mim ninguém Eu sou uma mulher livre da sina E da obsessão Eu sou o que eu quiser Decisão é consequência E se te assusta minha aparência Eu boto fogo no olhar E acendo minha consciência Eu jogo pra ganhar Não sou cliente da anulação Não consumo veneno, não transilusão Eu me abasteço de argumento Conteúdo é munição Miro e sigo Me olho no espelho e digo Não é meu inimigo Eu não te quero domado Eu não te quero contido É território conquistado É espaço garantido Ocupamos o nosso espaço Cada passo um pedaço Agora traço uma memória que eu sempre serei Eu falo eu porque sou nós Grito de entranhas Impeto feroz Afastando a atitude atroz Partindo pra cima do algóis Pra quem não conhece o respeito Eu sou um perigo Me olho no espelho e digo Não é mais meu inimigo Eu não te quero domado Eu não te quero contido É território conquistado É espaço garantido Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui Ok, um pássaro, meu pai, um país, Brasil, um canal, esse, um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.